Bom dia você seguidor do Jornal da Fronteira, nós dessa manhã de segunda-feira aqui na linha São Roque, no interior de Barracão, onde a administração municipal, através da Secretaria de Planejamento, realiza as obras para uma nova ponte que vai ligar a linha São Roque à linha nova. Será uma ponte de 15 metros de comprimento com 7 de largura. Os detalhes aqui com o secretário, o José Borsato. Bom dia, Rose. Em primeiro lugar, eu queria agradecer sempre ao Jornal da Fronteira por nós dar a oportunidade, mostrar o nosso trabalho, aquilo que vem acontecendo no nosso município. Essa é uma ponte, como podemos ver aqui, já está com toda a base pronta, temos 7 de largura e 15 de comprimento. Atendendo a demanda de hoje, do mundo de hoje, onde temos máquinas mais largas, mais modernas, inclusive, e muitos veículos pesados que passam aqui não terão mais o problema, sabendo que a outra ponte já estava com sérios problemas de estrutura. Então, o município veio aqui com recurso próprio e está fazendo essa ponte. Então, é muito importante salientar também, Rose, as pessoas que usam essa via para tomarem um pouco de cuidado nesse prazo de 150 dias, que é o prazo que eles entregam a obra, que vai ocasionar alguns transtornos. Mas isso vem para o benefício dessa região toda. Isso mostra também que a nossa administração é uma administração de resultados, trabalhando sério, buscando recurso e o desenvolvimento do nosso município. Então, é muito bom estar aqui segunda-feira cedo, Rose, vocês acompanhando a gente, acompanhando as obras. Não é fiscalizando, é acompanhando as obras que vêm acontecendo. Então, isso é muito gratificante. Isso demonstra que a gente está aí trabalhando sério para o nosso município, como outras obras que já estão acontecendo no município. E teremos também essa semana, Rose, uma alegria muito grande. A gente vai colocar um projeto de licitação para o urbano da cidade. A população de Baracão fica atento aí, que durante essa semana a gente vai anunciar um bom investimento na área urbana. Então, isso mostra que a administração está aí, com um trabalho sério, com uma administração séria, levando o município àquele desenvolvimento que ele merece. É a administração trabalhando em prol tanto da cidade quanto do interior. Um interior que estava um pouquinho esquecido e a população precisa desses investimentos para garantir a trafegabilidade e a segurança também da população. Sim, com certeza, Rose. O Jorge sempre tem a preocupação, tanto na cidade como no interior. Então, já temos um asfalto sendo feito aí, que já é de conhecida a população, de Baracão a São José. Então, temos essa ponta saindo aqui agora e outros recursos que vão chegar em breve, muito em breve, com outras estradas de calçamento que vai acontecer no interior do município. E agora, essa semana, vai ser contemplada na área urbana da cidade, com um projeto muito bom, que vai, como é que eu vou dizer, vai embelezar ainda mais nossos bairros. Muito obrigada, José.